Bom pessoal, estou aqui no site do AliExpress olhando alguns processadores Ryzen Filtrado aqui os Ryzen somente para o socket AM4 E oito meses após eu comprar o meu Ryzen 5600AF Eu resolvi dar uma olhadinha nos preços dos processadores para ver como que está É interessante olhar esses preços que a gente pode estar pensando em fazer upgrades futuros Você que já tem a sua máquina e está com o processador mais fraco Você pode estar olhando alguns processadores no site do AliExpress Que eu filtrei por socket AM4, tanto novos quanto usados e pelo menor preço O primeiro processador que a gente vai ter vai ser o Ryzen 3200 Ele está saindo na faixa de R$ 361 Se você tem algum processador mais antigo para essa plataforma AM4 E você está querendo um upgrade Esse é o processador mais barato que a gente tem Está saindo por R$ 361,55 O envio dele está um pouco caro, está R$ 51 Mas você consegue achar outras opções aqui até de processadores um pouco melhores com frete grátis Esse processador pessoal, ele vai ter 4 núcleos e 4 threads Tem um TDP de 65, foi lançado no segundo semestre de 2017 e tem uma pontuação de R$ 6.326 Desses processadores de entrada, eu não recomendaria ele Porque o preço está muito perto do Ryzen 5400, por exemplo Ou do Ryzen 5500X, que está saindo aqui na faixa de R$ 454 Também com R$ 51 de frete Só que aqui pessoal, a diferença de desempenho para o Ryzen 5500X é muito maior Quando a gente vai olhar a tabela, a gente observa a diferença de pontuação desses processadores E um ganho essencial é que o Ryzen 5500X tem 4 núcleos e 8 threads Sendo que o Ryzen 31200, como eu falei, ele vai ter 4 núcleos e 4 threads Então a diferença de desempenho é muito maior que o Ryzen 5500X E um ganho essencial é muito maior que o Ryzen 5500X E um ganho essencial é muito maior